Venho a ti Deixo todo o fardo aos teus pés Venho a ti Pois ouvi falar de quem tu és Estou aqui Os meus medos quero entregar Estou aqui A minha sede pode saciar Venham as águas Mão da fonte de águas vivas Ao sol das águas Que estava morto Volta a virar Venham a mim Troca o seu fardo pelo meu Venham a mim Prova e pedi que eu sou o teu Deus Estou aqui O meu perfeito amor vai te curar Estou aqui A tua sede eu posso saciar Venham as águas Mão da fonte de águas vivas Ao sol das águas Que estava morto Volta a virar Venham as águas Lembrando a fonte de águas vivas Lembrando a fonte de águas vivas Ao sol das águas Que estava morto Volta a virar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Venham as águas 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 E ao som das águas O que estava morto volta a vida Venham às águas E bebam da fonte de águas vivas E ao som das águas O que estava morto O que estava morto volta a vida Venham às águas Bebam da fonte de águas vivas Ao som das águas O que estava morto volta a vida Venham às águas Venham e bebam dessas águas Venham e bebam dessas águas Oh Venham às águas Vais